Hoje a frima tá no corre, nós vamos buscar Bota a taguei pra cantar que nós vai esticar e sumir na neblina Essas putas do caralho, nós chamando pra bota pra mamar Mas é sem ressentimento que eu vou te comer, comer tuas amigas Fogo, foguete voa abaixo, as putas pula alto Nós tá chutando o bode, vai rasgando as madrugada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso Só assumo o casório se for seco a cachorrada Fogo, foguete voa abaixo, as putas pula alto Nós tá chutando o bode, vai rasgando as madrugada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso Só assumo o casório se for seco a cachorrada Hoje a frima tá no corre, nós vamos buscar Bota a taguei pra cantar que nós vai esticar e sumir na neblina Essas putas do caralho, nós chamando pra bota pra mamar Mas é sem ressentimento que eu vou te comer, comer tuas amigas Fogo, foguete voa abaixo, as putas pula alto Nós tá chutando o bode, vai rasgando as madrugada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso Só assumo o casório se for seco a cachorrada Fogo, foguete voa abaixo, as putas pula alto Nós tá chutando o bode, vai rasgando as madrugada Amor não vem ao caso, quem sabe um dia eu caso Só assumo o casório se for seco a cachorrada Fogo, foguete voa abaixo, as putas pula alto Fogo, foguete voa abaixo, as putas pula alto Ivan Kinsano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Toma lá, sua pedrada